Música Estou sumamente contento e orgulhoso de uma vez mais por organizar um Parana de Balaxi, que é o ano 2022, Parana de Balaxi celebrando 20 aniversários, que era depois de dois anos que nós não podemos organizar o saque, o povo, masalmente, com sua aceitação, seguramente, com o Aca, com o Rivaliner Park. É um ambiente fenomenal, seguro, um ambiente llenado com o ambiente musical de nosso grupo local. Nós começamos a noite, seguro, com o gaita de Mamarosa, com o Aca, com o tremendo ambiente, depois, assim, com o grupo de Betico. Estou contendo de Wagnambeck, que é um stage assim, aqui. A Wagnambeck, nós, assim, com o Deleches, e para cá, e a noite, seguro, de uma maneira carnavalesca, nós não temos tsunami. Essa aqui está de 20 edições de Parana de Balaxi, seguro. Esta continua com outra semana, nós estávamos na Pós-Guita Rom Shop, e, depois de essa, nós estávamos em Yang Yang Bar, e, para ser, Parana de Balaxi, aqui, nós estávamos na Urataca Center, uma vez mais, dia 16 de dezembro. Balaxi estávamos agora, aqui é uma campanha com o nosso Comissão, quando é na 2021, a cidade é elevada, não somente a marca, mas também a acorrida entre nós, consumidores, e nós estamos sumamente orgullosos, de lo que a Wagnambeck nos brindam. E nós estamos, está bom para mencionar, com a Wagnambeck, Balaxi, de cerveja número um. Nós estamos sumamente contentos, de lo que nós podemos alogar a Wagnambeck, e, dão que nós, consumidores, conseguir, seguramente, que é da Fala, nós, seguramente, que é da Sostenemos. Um produto local, traz a dor de nós ainda na local, e na mesa, Balaxi. Balaxi tem 22 anos em Rio Mercado. Uma invitação ao Pueblo de Aruba, seguramente, para seguir nós, via nossa rede social, como também, na rede social, balaxiaruba.com, e também, balaxiaruba, no Facebook, como também, no Instagram. Também, nós temos updates, também, como você, aqui com o nosso BASIC, também tem mais surpresa na camisa, uma celebração de fim de ano, mas também, nós estamos pensando para o Carnaval, agora, 2023. Segui nós. Obrigado.